DJ Rio do Marlé E num domingo volta sem ninguém Assim ó Você tá onde pega a dor Mas na verdade não pega ninguém No sábado sai pra balada E num domingo volta sem ninguém Segunda E uma luta desculhambada Olha pra mim que eu te ajeito a me safado Uma luta desculhambada Olha pra mim que eu te ajeito a me safado Show! Agora show! E dança aí! Você tá onde pega a dor Mas na verdade não pega ninguém No sábado sai pra balada E num domingo volta sem ninguém Você tá onde pega a dor Mas na verdade não pega ninguém No sábado sai pra balada E num domingo volta sem ninguém Segunda Toda uma luta desculhambada Olha pra mim que eu te ajeito a me safado Toda uma luta desculhambada Olha pra mim que eu te ajeito a me safado Olha só ali Sucesso! Sucesso! Quase a uma luta desculhambada Bora lançar! Bora lançar, bom? Olha os quadros aí ó Hoje vai rolar uma festa lá no meu paredão As novinha vem dançando com a mão no rabetão Hoje vai rolar uma festa lá no meu paredão As novinha vem dançando com a mão no rabetão Vem, 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 com a mão no rabetão Vem, 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 vai descendo até no chão Vem, 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 com a mão no rabetão Vem, 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 vai descendo até no chão Xô! Maldita é classe! Desce o rock! Hoje vai rolar uma festa lá no meu paredão Quero ver as novinha vem cantando até no chão Hoje vai rolar uma festa lá no meu paredão As novinha vem dançando com a mão no rabetão Vem, 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 vem com a mão no rabetão Vem, 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 vai descendo até no chão Vem, 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 com a mão no rabetão Vem, 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 vai descendo até no chão Chão, mão de baixo E vem que tem Vem, 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 vem Vai no solinho Balancei com você, quero ver você mexer Você precisa conhecer meu melhor prazer Você é minha vida, minha única inspiração Vem dançar comigo, vem, minha paixão Dance, balance, dança Dance, balance, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dança Dance, balance, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, vem, 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 vai descendo até no chão Bora recordar Balancei com você, você precisa conhecer melhor prazer Você é minha luz Você é minha luz, minha única inspiração Vem, 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 vai descendo até no chão Vem, 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 vai descendo até no chão Obrigado. Olha o seu forró. Olha o seu forró. É o meu show. Se uma pessoa te chamar, valeu te esperar. Eu te convido pra dançar, girando, girando sem parar. Se uma pessoa te chamar, valeu te esperar. Eu te convido pra dançar, girando, girando sem parar. Eu quero te dar meu amor. Vou se trocar, enlouquecer. E um menino de amor, feito de amor e prazer. Vou na zoada do som, voando pra lá e pra cá. Seu jeitinho, tanto de amor, só me faz delirar. Vem, vem, eu te convido pra dançar, amor. Esse xingado eu vou me dançar, eu danço e balanço. Com ele que eu vou. Vem, vem, eu te convido pra dançar, amor. Esse xingado eu não me canço, eu danço e balanço. Com ele que eu vou. Acha aí! Olha o seu forró. Sucesso! Se uma pessoa te chamar, valeu te esperar. Eu te convido pra dançar, girando, girando sem parar. Se uma pessoa te chamar, valeu te esperar. Eu te convido pra dançar, girando, girando sem parar. Eu quero te dar meu amor. Você só me fez enlouquecer. E um menino de amor, feito de amor e prazer. Eu vou na zoada do som, voando pra lá e pra cá. Seu jeitinho, lindo de amor, só me faz delirar. Vem, 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 eu te convido pra dançar, amor. Esse xingado eu não me canço, eu danço e balanço. Com ele que eu vou. Vem, vem, eu te convido pra dançar, amor. Esse xingado eu não me canço, eu danço e balanço. Com ele que eu vou. Oh, 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 oh. E vem que tem a última da show e dançar. Simbora roxar. Onde você tava nessa hora? Eu te liguei, não atendeu. Esse é o fim da nossa história. E só agora aparecer. Suas coisas já estão lá fora. A casa é minha, o carro é teu. Esse é o fim da nossa história. Meu coração não é mais seu. Sai da minha casa. Vai ficar com a sua rapariga. Vai ficar com a sua rapariga. Vai ficar com a sua rapariga. Arrocha aí! Onde você tava nessa hora? Eu te liguei, não atendeu. Eu te liguei, não atendeu. Tava te esperando aqui fora. E só agora aparecer. Suas coisas já estão lá fora. A casa é minha, o carro é teu. Vai ficar com a sua rapariga. Esse é o fim da nossa história. Meu coração não é mais seu. Sai da minha casa. Sai da minha vida. Vai ficar com a sua rapariga. Vai ficar com a sua rapariga. Vai ficar com a sua rapariga. Arrocha aí! Simbora arrochar com o divano é show. Bora beber que é bastante difícil, hein? Vai ficar com a sua rapariga. Arrocha aí! Arrocha aí! Sabia que tinha algo errado nesse futebol. Chegava em casa, sem um pingo de suor. Não me procurava embaixo do lençol. Não era o pior. Desverei chegar a outra quarta Chamei um mototáxi, hoje eu te pego no flaga Quero ver qual a desculpa que vai dar pra mim Oh, Davi, o que você está fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima da ti? Essa pelada que vem a curtir? É, Davi, o que você está fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima da ti? Essa pelada que vem a curtir? É, Davi Uma noite especial pra galera da Arco-íris na escola Olha o Sali Sabia que tinha algo errado nesse futebol Chegava em casa sem um pingo de suor Não me procurava, eu ajudo o lençol Não era o pior Esperei chegar a outra quarta Chamei um mototáxi, hoje eu te pego no flaga Quero ver qual a desculpa que vai dar pra mim Oh, Davi O que você está fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima da ti? Quem é essa pelada que vem a curtir? É, Davi Davi O que você está fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima da ti? Quem é essa pelada que vem a curtir? É, Davi Chama a banda show Bora se apaixonar com a última da show Bora, velha, que é a mata de viz Vem assim, ó Amar Ideias de virar com o coração Essa é a versão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Em uma grama de guerra De me ligar Já quero te encontrar Um amor que sinto por você E o sol Em a lua Em as estrelas Brilham como o seu olhar Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Vou gritar Pro mundo ouvir Que te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Arrocha aí Amar é admirar com o coração Essa é a versão Essa é a versão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Não existe nem uma grama de guerra Sim, menina Já quero te encontrar O amor que sinto por você Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pro mundo ouvir E te desejo, você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Chá, bora da show! E te desejo, você é meu parfeito Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você só é um rolê Mas pensa num rolê que veja bem e faz gostoso Não quero me apegar Já tô querendo de novo só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Apertar, levar pra casa Abaixa e vem A última da show Sucesso! Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você só é um rolê Mas pensa num rolê que veja bem e faz gostoso Não quero me apegar Já tô querendo de novo só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra cá Vontade de morder, apercar Arrocha aí! Aos muda, show! É show! Sucesso! Ué! Ué! Buenas tardes Envan a show! E Prometi, não te procurar Mas eu menti, porque eu sei em te amar Dói demais, fica na ilusão Quero você, é minha paixão Não adianta fugir, tentar se esconder Sem minha alma me leva a você Não sei falar pra ser, nem o menos português Vou me declarar até no inglês It's my life, together you Forever, I love you It's my life, together you Forever, I love you Eu vou dançar Bora dançar Prometi, não te procurar Mas eu menti, porque eu sei em te amar Dói demais, fica na ilusão Quero você, é minha paixão Não adianta fugir, tentar se esconder Se minha alma me leva a você Não sei falar pra ser, nem o menos português Vou me declarar até no inglês It's my life, together you Forever, I love you Forever, I love you It's my life, together you Forever, I love you It's my life, together you Forever, I love you Chama, I love you Chama, I love you Eu cheguei no biseiro E vim essa danada Pra chapada de ganhar Se quando eu ligo o paredão Ela fica escondolada O paredão Faz a banda round Chego bem mais de Nutella Eu vou olhar, vem Para de olhar pra mim Assim se começava até o fim Eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Alma linda, vinhela no escuro Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota e você É meu boy Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota e você É meu boy Eu cheguei no biseiro E vim essa danada Pra chapada de ganhar Se quando eu ligo o paredão Ela fica escondolada O paredão Faz a banda Chega pertinho dela Vou mandar a gama sentar Eu vou olhar pra rapaz Para de olhar pra mim Assim se começar vai ter o fim Eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Alma linda, vinhela no escuro Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota e você É meu boy Desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota e você É meu boy Chamava da show Chamava da show Olha o canal aí Vem, eu não enrolo Vem com meu bloco Aprender a dançar Você querer Vem, eu não enrolo Vem com meu bloco Aprender a dançar Você querer Abre as pernas Com a mão esquerda Segurando o cotovelo Descendo Até o joelho Abre as pernas Com a mão esquerda Segurando o cotovelo Descendo Até o joelho Levanta a tromba Esse meu jeng é de arrompa Levante a tromba Esse meu jeng é de arrompa Levante a tromba Levante a tromba Esse meu jengue é de arrombar Levante a tomba, levante a tomba Esse meu jengue é de arrombar